Gente, essa música que eu toquei agora, a gente compôs junto, eu e o Diário, e a gente compôs para uma amiga da gente que faleceu no passado. Linhos de rosas por onde andará, brisa suave surgindo pra te acalmar, lugar secreto será o teu lar. Retretamente de longe te acompanhar, de santo alto até o horizonte do teu olhar, o meu sorriso quase não abriu e faz lembrar. Que o sol já acendeu o seu lugar, pra o teu brilho não vou buscar. O céu se abriu e o mundo sentiu ele te abraçar, ele te abraçar pra te guardar. Será que há um dia que eu vou te contar? Que o mundo sentiu ele te abraçar, o meu sorriso quase não abriu e faz lembrar. Que o tempo virá nossos sonhos e juntos vamos caminhar. Que o sol já acendeu o seu lugar, pra o teu brilho não vou buscar. Que o céu se abriu e o meu sorriso quase não abriu e faz lembrar. Que o céu se abriu e o mundo sentiu ele te abraçar, ele te abraçar. Eu que te abraçar, ele te abraçar pra te guardar.